Fala meu príncipe, cara, Nani, deu a bombando, tu quer um point que arrebenta? Ao lado da Esmaque, sabe, a Esmaque, aqui na Cidade Nova 8, vem aqui, que aqui tá bombando, bem do lado tem Bar do Galáctico, esse é o cara, deixa eu apresentar ele aqui, vem cá Galáctico, chega aqui, chega aqui, como é que é? Me fala uma coisa, tem almoço todos os dias, como é que tá? Bom, olha pra mim, olha pra cá, olha pra cá, inclusive dá um like aí no canal, como é o nome do teu canal mesmo, é Galácticos Publish Drinks? Não, é Galáctico Drinks, Galáctico Drinks, é o melhor ponte da Cidade Nova, a melhor comida de qualidade, você chega, você come qualidade, não come quantidade, Maravilha, vai lá, faz aí que a galera tá te ouvindo, cara, vai lá, qualidade, qualidade, é com Galáctico, bife, bife tem o que, dá o cardápio, rapidola, rápido, o pessoal te liga, filé de dourada, filé de corvina, filé de pescada amarela, charque com macaxeira, macaxeira frita, bife a cavalo, bife a cebola, Marcio, presta atenção, amanhã sexta-feira vai ter dobradinha com mocotó, mocotó, dobradinha, panelada do Galáctico, vai ter língua, 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 falando em língua, caras, olha só o naipe de quem frequenta o Galácticos Publish Drinks, Fernanda, doutora Fernanda, deixa, ela não quer aparecer, deixa eu aparecer do ladinho da Fernanda, tudo bem, deixa eu mostrar a luz aqui para a Fernanda, ou essa aqui é a Fernanda, tudo bem Fernanda, vem sempre aqui no Galáctico? Agora não muito, mas já era frequentador assíduo, a Fernandinha já formou, agora está indo para cima da OAB, vai arrebentar, beijou Fernanda, agora, e isso, cara, toda não viu nada, não viu nada, 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 olha só o naipe, presta atenção, Galácticos Drinks, ao lado da Esmaque, na cidade de Nova 8, olha essa galera, deixa eu te mostrar, essa é um doce, opa, gente, elas foram todas para o banheiro, vamos ver se a gente vai para o banheiro, bora, para o banheiro, todo mundo no banheiro, 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 se trancaram no banheiro, sacanagem, está vendo, está escondendo o namorado, deve ter alguma bronca, mas não esquece, Galácticos Drinks, aqui na cidade de Nova 8, ao lado da Esmaque, faz direito, faz alguma coisa, vem para cá, Galáctico, amanhã, sexta-feira, dobradinha, panelada, beijo, gente, curte o canal, dá um ok, dá um joinha, clica lá no sininho, eu nunca peço isso, todo ano me atrapalho, beijo, fica com Deus, Galácticos Drinks. Vai passar agora?